A seconha, perna longa, pico comprido, bem divertido Não é mal aposta, de encomenda, vinda de França É antes a esperança, de uma vida mais tã, de um risonho amanhã Num ar mais limpo e mais puro, numa terra com futuro Volta-se, bonha, ao teu ninho, que ficou à tua espera Volta, amiga, e estás contigo, alegre primavera Volta, segonha, vem sempre, nunca deixas de voltar Asas brancas, vida nova, no céu azul, a fai Volta, segonha, ao teu ninho, que ficou à tua espera Volta, amiga, e estás contigo, alegre primavera Volta, segonha, vem sempre, nunca deixas de voltar Asas brancas, vida nova, no céu azul, a fai Saia, vida nova, no céu azul, a fai Volta, agora, sempre, nunca deixas de voltar Asas brancas, vida nova, no céu azul Asas brancas, vida nova, no céu azul, a fai Volta, segonha, aí vem sempre, nunca deixas de voltar Obrigado.